Olá, depois dos aeroportos de Natal, Campinas, Guarulhos e Brasília, outros dois foram concedidos para a iniciativa privada, o Galeão no Rio de Janeiro e com fins em Belo Horizonte. Quais as obrigações às empresas vencedoras do leilão? O que muda para os usuários? Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Rafael Scherri, gerente de regulação econômica da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Tudo bem, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigado, prazer é meu. Bom, pra gente começar então, por que o governo decidiu então fazer a concessão dos aeroportos para a iniciativa privada? Por que isso? É importante contextualizar que o mercado de transporte aéreo no Brasil vem crescendo a taxas expressivas há muitos anos. Por exemplo, tem um número que resume bem, que é de 2002 a 2012, o mercado triplicou no Brasil, a demanda de passageiros por transporte aéreo triplicou, o crescimento médio anual nesse período foi de 12%, e isso representa mais ou menos 3,5 vezes o que o PIB cresceu, a taxa de crescimento médio do PIB no mesmo período. Então, sim, isso mostra como a demanda vem crescendo a taxas muito expressivas e isso cria naturalmente a necessidade de expansão da oferta de infraestrutura. Porque se você tem uma demanda crescente de forma muito intensa e a oferta não acompanha, você vai criar um gargalo para a continuidade do desenvolvimento desse mercado e isso vira um problema, porque acaba pressionando o preço, diminuindo a qualidade do serviço. Então, o objetivo do governo dado esse cenário é permitir um aceleramento, uma aceleração do crescimento da oferta de infraestrutura aeroportuária para acompanhar o crescimento da demanda e permitir que os serviços continuem sendo prestados com qualidade, que a qualidade de prestação, a experiência que os passageiros têm nos aeroportos cresça, melhore. E, dessa forma, o mercado de transporte aéreo no Brasil alcance os níveis, os padrões mundiais de qualidade de serviço, tanto das empresas aéreas quanto a experiência nos aeroportos. Até porque a demanda só tende a crescer, né? A demanda, todas as projeções indicam que a demanda, desde as mais otimistas e até as mais pessimistas, mostram um crescimento muito expressivo da demanda. A gente tem um indicador que chama Indicador de Utilização do Transporte Aéreo, que resume isso muito bem, né? Tem uma comparação internacional, feita em 2009, que o Brasil era 0,6, né? Quantas viagens são feitas por habitante? E, na Austrália, esse índice é 5,2 e, nos Estados Unidos, 4,7. Agora, em 2012, no Brasil, a gente já chegou próximo de 1, mas isso mostra claramente como o mercado, essa média maturidade do mercado. O Brasil, esses mercados são muito mais maduros, Austrália e Estados Unidos, enquanto o Brasil ainda é bastante incipiente, o mercado ainda está numa parte muito recente e deve crescer expressivamente pelos próximos anos e por isso que os investimentos em aeroportos são tão importantes. Para a gente entender melhor, essa concessão é para que tipo de serviço? A concessão é para exploração, ampliação e manutenção dos aeroportos. Então, quando o interessado, o concessionário, o consórcio ganha a concessão e se torna o concessionário daquele aeroporto, ele está adquirindo um contrato de concessão que prevê que ele vai ser responsável tanto pelas ampliações de infraestrutura previstas no contrato, quanto pela manutenção da infraestrutura e exploração de todos os serviços que envolvem a atividade aeroportuária. Isso vai desde as atividades típicas de aeroporto, seja manutenção da pista de pouso e decolagem, operação das aeronaves, até manutenção dos pátios das aeronaves, das posições de estacionamento, dos serviços de terminal de passageiro, terminal de carga. Ou seja, é bem amplo, né? Essas operações típicas de aeroporto, até a parte de exploração de atividades acessórias. Isso também é uma parte muito atrativa, que atrai muito o interesse do setor privado. Então, eles vão poder explorar todas as áreas de varejo e alimentação, a parte de estacionamento. Então, todo o potencial que o sítio aeroportuário oferece para o setor privado, acaba atraindo muito porque eles têm permissão no contrato para explorar todas as atividades, tanto as típicas de aeroporto quanto as atividades acessórias. Agora, qual a diferença entre a concessão e a privatização? Tá, essa é uma... são duas formas bastante comuns de trabalhar em parceria com o setor privado, né? Então, o governo busca o setor privado para trabalhar o desenvolvimento de determinados serviços que o setor privado tem maior capacidade de acelerar o desenvolvimento. Na privatização, o governo vende o ativo para o setor privado. Então, existe uma transferência definitiva, se pode chamar de uma transferência de propriedade. Então, aquele ativo passa a ser uma propriedade da empresa que o adquiriu. Na concessão, que é o instituto usado nesse caso e é muito comum, a utilização é muito comum no Brasil, desde a lei de concessões, existe uma transferência temporária daqueles ativos para o setor privado. Então, o setor privado vai explorar, fazer o que o contrato exige, ampliação, manutenção, explorar tudo o que ele pode e, depois do prazo da concessão, depois que esse prazo expirar, aqueles ativos revertem para o governo, para o Estado. É possível renovar sem fazer outro leilão? Existe, na atual regulamentação, na atual legislação, existe uma possibilidade de renovação só de cinco anos para fins específicos de reequilíbrio econômico-financeiro. Então, não existe uma previsão de renovação por igual período. Então, o que existe é uma possibilidade, sob condições específicas, de renovação por cinco anos. Mas o que é normal acontecer é que o governo, depois desse período, faça um novo leilão. O governo pode reverter os bens para si e continuar a operação por conta própria, mas o que é mais comum nesses casos é a realização de um novo leilão, de uma nova concessão, de uma nova licitação. O que já mudou nos aeroportos que já foram concedidos? A gente tem observado muito nos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília. São Gonçalo, a gente só tem observado como era um aeroporto Greenfield, que é uma concessão que ocorre quando o aeroporto ainda não existe. Então, a gente observa o crescimento da pista, pátio e a estrutura do terminal. Guarulhos, Viracopos e Brasília, que eram aeroportos que já operavam, o que a gente observa, além deles virarem grandes canteiros de obra, porque, assim, hoje que os usuários viajando todo mundo percebe, o que mais salta aos olhos são os terminais dos três aeroportos, que estão crescendo em uma velocidade impressionante, mas os passageiros também já conseguem observar melhorias específicas de curto prazo relacionadas à sinalização, revitalização de sinalização para os usuários, as informações que estão disponíveis, que melhoram o fluxo dos passageiros, melhorias de banheiro, fraudários, enfim, são melhorias de curto prazo, que já era esperado que fossem melhorias, mas é relacionado a pequenas coisas, pequenas coisas da operação do aeroporto. Agora, o que é mais perceptível atualmente são as grandes obras, que depois estiverem prontas, aí sim os passageiros vão ter contato com outro tipo de experiência nos aeroportos. E vai dar tempo de tudo ficar pronto até a Copa do ano que vem? Os grandes investimentos de infraestrutura, em termos de obras, a tempo da Copa estão previstos nos contratos de Guarulhos, Viracopos e Brasília. Então, esse sim tem a previsão para todos estarem prontos e operacionais até a Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo. No caso de Galhão e Confins, as melhorias previstas que vão ficar prontas até a Copa são essas mais de curto prazo, em relação a melhorias pontuais no terminal de passageiro. As grandes obras, naturalmente, não existia tempo hábil para que elas ficassem prontas até a Copa do Mundo, tanto que a transição para a Copa do Mundo ainda vai acontecer. Durante a Copa do Mundo, o aeroporto ainda vai ser operado pela Infraero, com o acompanhamento das concessionárias. Depois, a Copa do Mundo ocorre a transição completa. É que eu acho que é uma medida que faz todo sentido, dado que é um evento muito importante e a Infraero tem a experiência necessária para coordenar o aeroporto nesse momento. Agora, as principais obras em Galhão e Confins vão estar prontas para as Olimpíadas. Então, a previsão é que, até o início de 2016, todas essas obras de terminal, de pátio, estejam prontas até as Olimpíadas. Bom, já que você falou em Galhão e Confins, que balanço que a gente pode fazer do leilão? O resultado do leilão foi muito positivo. O governo já esperava, todos já tinham uma expectativa muito positiva em relação ao leilão. Agora, ele foi surpreendente nesse sentido. Comparando com o leilão passado, as expectativas já eram positivas, mas acabou surpreendendo a todos, porque o número de participantes foi expressivo nos dois aeroportos. E o resultado, principalmente para o aeroporto do Galeão, surpreendeu a todos, com um ágio de 294%. Então, foi realmente, o resultado foi muito bom. Foram grandes operadores internacionais que ganharam, que vieram, todos que participaram, eram grandes operadores internacionais. Os que ganharam são operadores renomados, que operam grandes aeroportos pelo mundo. Quais são as obrigações desses consórcios vencedores? Esses consórcios, depois que eles cumprirem todas as obrigações procedimentais da licitação e assinarem os contratos, eles vão ter que observar, tem uma parte que a gente chama de plano de ação imediata. Eles estão responsáveis por cumprir todas as obrigações contratuais, naturalmente. Agora, as obrigações de curto prazo estão postas no contrato como um plano de ação imediata. E aí são melhorias que variam de 30, 60 e 90 dias em relação a marcos temporais que estão no contrato. E aí são essas mesmas melhorias que algumas que a gente já observou em Guarulhos, Viracopos e Brasília e estabeleceu em contrato e algumas adicionais. Então, tem questão de revitalização das informações disponíveis para o passageiro, para melhorar o fluxo dos passageiros, essa questão de revitalização dos banheiros, ampliação dos pontos de energia disponíveis. Todo mundo gosta de chegar e carregar o celular, o tablet, enfim, e às vezes não tem pontos de energia suficientes disponíveis. Então, existe uma previsão para ampliar isso de forma adequada. Existe também a previsão de disponibilização de Wi-Fi grátis em todo o terminal de passageiro, Wi-Fi de alta velocidade em todo o terminal de passageiro. Então, são essas melhorias pontuais. E depois, como eu disse, até as Olimpíadas, eles têm que cumprir obrigações de investimentos de infraestrutura em termos de obras mais relevantes. Quem é que vai fiscalizar tudo isso? É a ANAC? Sim. Naturalmente, a ANAC, como órgão fiscalizador e regulador do setor, vai estar responsável pela fiscalização dos contratos. Inclusive, desde a rodada anterior, foi criada uma estrutura específica na agência para gerir os contratos de concessão. Então, hoje a agência tem a mesma estrutura que existia anteriormente, foi incluída em uma parte de uma superintendência, uma estrutura específica para gerir esses contratos, demandar as outras áreas da agência envolvidas com assuntos relativos aos contratos e estar sempre cuidando da fiscalização e do acompanhamento dos contratos de concessão. De alguma forma, essas melhorias, essas mudanças podem ter impacto no bolso do usuário? Essa é uma pergunta muito frequente, que eu acho que preocupa muito os passageiros, os usuários. E a resposta é a seguinte, as principais tarifas são reguladas. Então, tarifa de embarque, tarifa de pouso e permanência, tarifa de conexão, todas essas tarifas são reguladas, tanto nos aeroportos da infra-aero como nos contratos de concessão. Os contratos de concessão têm regras próprias, mas todas essas tarifas têm tetos estabelecidos. Então, o operador aeroportuário pode cobrar até aquele teto e pode dar descontos livremente até zero. Então, ele pode gerir momentos de maior demanda, menor demanda, mas aqueles tetos têm que ser observados. E, além disso, um dos objetivos do governo com diversificação de operadores, ou seja, a gente impõe restrições para o aeroporto que ganhou galhão, não poderia ser o mesmo que ganhou com fins. Assim como essa restrição existia entre Guarulhos, Viracopos e Brasília, e também dos vencedores de Guarulhos, Viracopos e Brasília teriam acesso a uma parte reduzida desses aeroportos, tinha uma limitação que tinha que ser inferior a 15%. O objetivo é criar competição entre esses operadores, o que tipicamente gera preços menores e melhor qualidade de serviço. Competição, né? Exatamente. Bom, e vai haver outros leões, qual é o cronograma, o que o governo está prevendo pela frente? Essa é uma decisão presidencial, então, a ANAC cumpre observar a decisão, elaborar os editais e o contrato e executar, gerir a execução do contrato, fiscalizar, acompanhar a execução do contrato. Então, o que o governo decidir, o que a presidência decidir, vai ser cumprido pela ANAC, mas a gente não existe nenhuma decisão já estabelecida sobre futuros concessões. E como é que ficam os aeroportos não concedidos, né? Como é que eles vão ser modernizados, enfim, como é que ficam? Os aeroportos que não foram concedidos, os grandes aeroportos permanecem com a Infraero. E a Infraero, ela participa, apesar dos aeroportos estarem saindo de sua administração, ela continua participando como sócia, né? Ela tem 49% tanto dos aeroportos de Guarulhos e Viracópolis, Brasília, quanto Galeão e Confites. Então, ela continua participando da vida do contrato como uma sócia relevante da concessão. E ela pode absorver as melhores práticas. Então, ela vai ter grandes sócios, grandes operadores internacionais como sócios dela e, a partir daí, ela pode absorver essas melhores práticas internacionais. E, além disso, o governo tem dedicado... No final do ano passado, a presidente lançou o programa de investimento em logística em aeroportos, que prevê a priorização de grandes investimentos nos aeroportos da Infraero, que tem conseguido evoluir, modernização de forma geral da Infraero. Então, os aeroportos que continuam com a Infraero também vão observar uma evolução interessante. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Outras informações, então, na página da ANAC. Para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Você também pode acompanhar o programa pela Rede Nacional de Rádio, no mesmo sinal da Voz do Brasil, todos os dias, às 2h15 da tarde. Muito obrigada pela companhia. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.